Pessoal, tudo bem com vocês? Começou mais um vídeo aqui no nosso canal. Bora ver o que eu comprei aqui, né? Pra tá embalando, né? Algumas plantas pro dia dos namorados. Depois, o que faltar, a gente vai tá cantando depois. Aí eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui nessa sacolinha. Desde já, vai deixando aquele like pra fortalecer a família, né? Compartilhe, curta, comenta pra ajudar. A gente crescer, né? Já tá 1.150 inscritos, mais ou menos, né? Mas vamos ajudar aí. Deus abençoe cada um de vocês e bora pro vídeo. Então vamos ver, gente, o que eu comprei. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês a garrafa do Tapawé, que eu ganhei de brinde. Eu sempre compro as rifas, né? Que eles fazem, mas nunca ganho, né? Mas aí, por comprar muitos, aí a minha amiga foi e me deu. Me deu pra mim e pra outros clientes também compra muito, né? Uma Tapawé. Já fica a dica aí, né? Pra vocês sempre não perderem a oportunidade de comprar uma rifa, né? Você não ganha na rifa, mas ganha brindes, né? Em produtos também. E vamos ver o que é que nós compramos. Compramos papel celofone, pra tá embrulhando violeta, calanchô e tudo mais. Nós compramos dessa cor rosa, um amarelo claro e este vermelho. Porque geralmente a gente sempre compra o vermelho, né? Mas aí a gente comprou assim. E compramos lá. Só tinha duas opções. Esse vermelho grande tem sete unidades aqui. Foi R$3,50 cada um. Olha. E o pequeno. Comprou cinco pequenos. Tamanho, acho que não ia ficar legal e ela não quis comprar. Esse aqui foi um em pouco, eu acho. Depois eu vou olhar aqui. Ele é menorzinho. Esse aqui eu comprei, mas não é meu. É de uma amiga minha. Eu tô fazendo uma sacolinha surpresa. Até gravei vídeo. Não lembro se eu postei aqui. Aí a gente usa. A gente corta o tamanho do saquinho surpresa e cola com ferro de soldado. Eu gravei, mas não postei, eu acho. Mas eu vou passar aqui pra vocês verem. Fica bonitinho, gente. Igual a sacolinha mesmo. Que você pode grampear, você também pode colocar cola quente, né? Mas ela preferiu o ferrinho. Aí a gente tinha aqui em casa pra furar os vidros, ou os potes, né? De planta. Aí a gente faz. Que é só cortar. E ele mesmo cola com a quentura, né? Ele vai e cola. Aí aqui com a tesoura a gente faz o redondinho. Depois quando estiver pronto, depois eu gravo também o passo a passo pra vocês verem. E eu acho que é a última coisa. Não é pra floricultura, mas eu comprei essa novidade aqui. Não sei se vocês já viram. É marshmallow de ralô, né? Olha só que legal. Foi R$10,99. Mas a gente comprou o que ele sabe o sabor. Que é a sabor baunilha. Eu pensei assim, será que vai ser sabor abóbora ou alguma coisa assim? Ou uva, né? Mas é baunilha. Então deve ser gostoso, gente. É da Fini? Fini é bom, né? E a notinha, a mãe falou que tá aqui, mas eu acho que ela me entregou. Eu guardo dentro da bolsa. Vou ver se eu acho a notinha pra falar os valores certinho pra vocês. Já volto. Achei a notinha, gente. O laço, né? Foi cinco laços azul. R$1,50 cada um deu R$7,50. O laço grande foi R$3,50 cada um. Foi sete unidades. Deu R$24,50. O machinuelo R$10,99. O TNT R$2,99, um metro. E a folha sujinha, né? É 17 unidades a R$1,50. Qualquer cor, né? É R$1,50 cada um. Deu R$25,50. Total deu R$71,48. Aí eu tô participando do sorteio, né? Que tá valendo. Acima de R$50,00 você participa do sorteio do dia dos namorados. Um vale de R$250,00. E de imposto foi R$12,00 mais R$9,00. Quase R$20,00 só de imposto, gente. E é isso aí. Minhas comprinhas e o vídeo de hoje. Já vai deixando like, inscrevendo o canal. Ativando os sininhos pra não perder nenhuma notificação. Ativando os sininhos pra não perder nenhuma notificação.